Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Tô até com o fone que eu vim pros pra ver se vocês escutam eu aí Porque tá muito barulho, muito vento aqui E deu ruim galera Nós tava indo pra Maringá E o Fusca, gente, vocês não sabem Acabou de estourar o pneu do Fusca, gente Fez um barulhão ali Que a roda até ficou no ar ali no chão, gente Vou mostrar ali pra vocês, nós estamos na beira da roda Porque aqui ó, nós tava indo pra Maringá E aconteceu isso, gente Vou mostrar ali, que perrengue, hein Deu ruim Nós escutamos um barulho Aí logo já o foguete ficou estranho Olha o que aconteceu no pneu, gente Olha isso, gente Vixi, desissou tudo ali Nós vamos colocar ali o caio Ali vamos trocar Colocar o step Ele fala, nós vem o que nós faz Mas deu ruim aqui Deu ruim, gente, olha Não sei, não sei o pessoal aqui Isso mesmo Como o aro ali Também tem um step ali pra salvar nós Aí, ó, o Gustavo erguendo o Fuscão aí, né, Gustavo? É, eu juro Vamos trocar esse pneu Gente, eu estava erguendo o Fuscão aí, ó Pra nós trocar esse pneu aí O pai tá aí E deu ruim, galera Nossa, tá um vento Nós estamos aqui na cidade Na entrada de Marialvo Aqui, ó Não sei se vocês conhecem A mãe tá ali, ó Viu dando sinalizar ali Tá de vermelho Eu coloquei o triângulo aqui, galera Ó, coloquei o triângulo aqui E pra sinalizar aí, ó A mãe de vermelho É, mãe Nossa, será? É mesmo Será que é, mãe? Olha lá, gente Vixe Gente, olha o que aconteceu, hein Olha pro lado de dentro Olha isso Nossa, rasgou tudo, Bu Vixe Ficou feio ali, hein, Gustavo Deu um estouro, né Olha aí, galera Nossa, galera E aí Será que dá pra fazer um remeto, Gustavo? Nossa Olha isso, gente Nossa Olha aí O Gustavão tá aí É Rotskeando aí os parafusos, né, Gustavo? Sim, né, Júlio Nossa, mas tá um vento Que eu tô quase voando aqui, Gustavo Olha aí Vai que vai, né, Gustavo? Vai que vai, né, Júlio E o step sempre salvando a gente aí, né, Júlio? Verdade Esse step aqui, ó Ajudou, hein? Ajudou Aí, galera Então agora nós já estamos aqui rodando com o Gustavo O Gustavo tá dirigindo aí, ó E... Nossa, gente Vamos ver Vamos ter que comprar um pneu novo agora, hein, Gustavo Vamos ter que comprar um pneu novo, hein, Júlio Nossa Esse que estourou, onde que ele tava com a... Aquele que fez vulcanização, né Aquela vulcanização E o pneu é meio velho também, né, Júlio? Ele tava bom, o pneu É, o pneu bom Mas do nada ele fez um estouro, assim, e furou, né, Júlio? Estourou, né? Então, estourou Abriu tudo, né? Nossa Acabou com tudo Mas tá certo, né, Júlio? Faz parte É isso aí Faz parte da história de fusqueira aí Na estrada, né, Gustavo? E... Então, vamos lá Trocar esse pneu aí E vamos mostrar tudo pra vocês, né Acompanha aí Aí, gente Acabamos de comprar esse pneu aqui, ó Aqui em Maringá Aqui, ó Nós compramos aqui no mercado A gente achou, né, esse que é parecido aos do foguete E agora a gente vai lá trocar, colocar no foguete, né, Gustavo? Vamos lá, tinha perto das 6 horas A gente tá quase pensando, né, gente? Pra nós não voltar sem pneu aí É Vai que fura o step também, né, gente? Então, hein Vamos voltar Ixi, é mesmo Vamos voltar com segurança, hein Aí o fuscão aí, galera Ó Mostrar o step pra vocês como é que tá Aí como é que tá, galera, ó Step aí Então, bora trocar aí O pneuzão do fusca Uhul Aí, gente Então, enquanto ele tá preparando lá o pneu Como vocês viram Ele vai calibrar lá, ó Vou mostrar pra vocês aí Com mais calma, né Que esse vídeo foi meio corrido No começo foi Pegou na área de um susto lá, ó Mas olha aí O step, tá aí E aí, ó Coisa que acontece, né, galera Mas deu um susto E era na rodovia Ali na BR E na hora Não tinha nem acostamento direito Era só um espacinho ali Como vocês viram Aí tá aí o fuscão, ó E a gente tá aqui em Maringá hoje Que a gente veio gravar o Hospital dos Fuscas Pra vocês Que já saiu o vídeo aí no canal E... Daí aconteceu isso, galera Foi gravar pro pessoal Que não é sempre que acontece aí Um perrengue desse, né E foi feio ali Vocês viram como que... Nossa Estourou tudo o pneu, né, galera Mas tá aí o fusca, ó Aí, ó Com o step A rodinha original aí, ó É isso aí, gente, ó Vamos colocar o pneu novo agora Aí, pessoal Então Agora o fusca vai ter os dois pneus de trás novo Porque quando a gente tava viajando pra Balneário Quem lembra? Estourou o pneu do lado de lá O outro pneu Aí a gente colocou o novo lá na cidade de Garuba Lá em Santa Catarina E... E de cá é novo, ó Então vamos trocar o do lado de lá Não sei o que que acontece O pneu já é muito antigo, né E acaba ressecando, né Mas sei lá Estourou tudo o pneu Vocês viram, gente? Mas tá aí o fusca, hein Ó Que lindo esse meu fusca, hein Aí, ó Então Bora colocar o pneu novo, hein Aí, agora o Gustavo vai colocar ele lá Que o rapaz pediu, ó Vai colocar ele de ré lá, ó Aí, os outros pneus do fusca Tá tudo sujo aqui A cidade de terra lá do sítio Suja ele Mas tá aí, ó Aí, gente Erguendo o fusca aí, ó Aí, o foguete vai entortando, hein, galera Ei, foguete Ei, aí, coitadinho Mas... Nós também rodamos pra todo lado com foguete, hein Umas coisas dessas acontecem mesmo Aí, né Mostrar pro pessoal, né Que é Parafuso diferente ali da roda, né Então, da roda original É um tipo de parafuso E outra furação ali também, né Vamos colocar o pneuzão pra rodar aí, né Isso aí Aí, gente Então, o foguetão tá de volta Os quatro pneus pão agora Quatro rodona aí, ó Aí, ó Agora sim, hein Ó o pneuzão novo pro foguete, hein Ó Ah Agora Só não estoura De novo, hein Ei, foguete Então Vamos que vamos Agora sim, né Gustavo Agora sim, Giro O pneuzão novo Agora é só cair na estrada Então Tava falando pro pessoal O foguete tá com os dois lados novo agora, né Cair no novo na trânsula Então, ó Agora sim, aí, ó Ei, foguetão Bora Bora Voltar embora Aê, galera Então, vamos indo embora aqui, ó A rodovia Olha o fogão aí na frente Ih, aí, Gustavo Aê, Giro Fulcão aí, ó Aí, ó Apoda ele aí Apoda ele Ih, ó Fuscão Fafá Tem uns radars aqui É mesmo Sessenta Tô dominando O foguete aqui agora Aham É É isso aí, ó Vamos que vamos Ó o retão aí Olha o retão andando, Giro Já tô a seis, já, ó Ó É mesmo, galera É o retão andando, hein Aí, ó Aí, ó Ó, tá com o ar-condicionado ligado, ó O vidrinho aberto Ó Uhul Ó, o farolzão de milho Aí sim, hein E vamo que vamo Ó, Fuscão Ó o tamanho da carreta, gente Ainda cruzando a nossa frente aqui, ó Viu que é, viu que é, só porque viu que é Fusca Será que não? O povo fala, é Fusca, vai vir devagarzinho Lá é que não conhece o foguete, né, Gustavo Conhece a potência do foguete, né Aí, ó Tá sem placa, hein Ó, aquela ali tá sem placa, hein, galera Camionetinha, ó Da Fiat Aí, gente Passando aqui pela cidade Marialva Que é a capital da uva Ó o tamanho da uva Ó, louco Ó E foi ali na frente que o pneu do Fusca estourou, né, Gustavo Foi ali numa altinha ali, né É Nossa, gente Então É isso aí Agora vamo passar esse pneu novo lá também É Só pra mostrar É isso aí Então Bora lá Aí, pessoal Então já chegamos aqui em casa Agora vamo mostrar pra vocês aqui, ó Com mais detalhes o pneu novo do foguete Aí, ó Vem mostrar aqui pra galera, Gustavo Ó Então a gente comprou um pneu parecido aí com os outros, né, Gustavo? É isso aí, Júlio, ó O pneu é parecido com o de lá, né Que o outro que a gente trocou lá em Garuva, né Isso Lá em Garuva, lá em Santa Catarina aqui Do outro lado que furou também A gente trocou lá A gente comprou um parecido, né Pra ficar igualzinho A gente tentou achar do mesmo, né, Júlio? Mas a gente não conseguiu Daí a gente acabou comprando esse pra não vir embora, né Só com um step Vai que furava outro, né Mas tá aí o pneuzão É tudo sujo por causa da poeira, né, Júlio? É Ele é desse modelo aqui 195 55 15, né, Gustavo? É isso aí, Júlio, aí, ó Aí pra galera que pergunta aí, ó O pneu só tá tudo sujo, né Por causa da poeira aqui, né, Gustavo? É Mas tá aí então o pneu A gente passou um susto lá no começo, né Com o Fusca aqui No meio da rodovia ali A gente teve que parar ali na beirinha, né, Gustavo? Então o Fusca começou a dar uma balançada assim, né, Júlio? Mas aí já paramos no acostamento ali, né Isso Já deu tudo certo Já trocamos o pneu Depois o Gustavo foi dirigindo dali já Deu tudo certo Aí, Gustavo, mostra pra galera aí Que ele é o mesmo desenho dos outros pneus, né, Gustavo? É, parecido o desenho, né, Júlio? Então a gente pegou um pra ficar melhor É, bater certinho o desenho, olha lá Não sei se tá dando pra ver direito, olha lá Olha lá, aquele desenho E esse é esse desenho, olha lá Aí, ó Então, é isso aí, galera Deu tudo certo no final Aí foi meio que uma correria pra gente achar esse pneu lá em Maringá, né, Gustavo? É isso aí, né Mas conseguimos encontrar, né, Júlio? Deu tudo certo Graças a Deus aí não aconteceu nada de pior aí, né, Júlio? Na hora que estourou a gente já parou lá, né Você já encostou o Fusca ali, né E já sinalizamos lá tudo Já deu tudo certo, né, Júlio? Isso aí, gente E o pneu estourou ali Por causa que... Será que eu passei em cima de alguma coisa ali Que estourou o pneu daquele jeito, Gustavo? Que quantia será? Então, às vezes pode ter fincado algum preguinho, né Ele foi murchando e a gente não viu na estrada E andou com ele um pouco murcho, né E ele acabou rebentando tudo Ou estourou de uma vez também, né, Júlio? Foi do nada, né Mas não dá pra gente falar certinho, né Mas agora tá com o pneuzão novo aí, ó Pronto pra outro, hein É, isso aí, ó Agora sim, o pneuzão zero aí, ó E, gente, então Esse foi o vídeo de hoje aqui, né Um vídeo meio no improviso Comecei a gravar lá pra vocês Já deixe seu comentário aí Deixe o like aí no vídeo Que é importante aí E já se inscreve no canal, galera Pra não perder os próximos vídeos aí Que eu vou estar postando aí pra vocês E eu vou ficando por aqui, gente Vou mandar alguns salves pra vocês logo em seguida Mas esse foi o vídeo de hoje, hein Valeu, é nóis e fui! Aí, gente, vou mandar alguns salves agora, então Queria começar mandando um salve aí Pro compositor e poeta Valdecarlos Ele é de Nova Souré Lá na Bahia E comentou aí pra gente Então, um abraço pra você aí Parabéns pela profissão aí Uma profissão muito legal Compositor, poeta Um abraço pra você Muito obrigada, hein Agora um abraço aí pro Fábio Brasilio Que ele é de Ibiúna Lá no interior de São Paulo aí Pediu um salve Então, um salve pra você, Fábio Muito obrigada Um salve também pro Giovanni Scanzani Ele mora em Campo Grande Lá no Mato Grosso do Sul E ele falou pra gente Que tem uma F75 Que chama Picape Bardosinha, hein Então, um abraço pra você aí Que legal esse nome Gostei de saber aí Brigadão pelo comentário Um abraço, hein Um abraço agora pro Jairo Silva Ele é de Londrina E comentou aí pra gente Valeu, Jairo, por estar acompanhando a gente aí Um abraço, hein Um salve também pro Leonardo Mendes Que é de Serquilho Lá em São Paulo Valeu, Leonardo Um salve pro Vilmar E pra Mere Que eles são de Curitiba Aqui no Paraná Um abraço Um abraço agora pro Fabiano Mello Que é de São José do Rio Pardo E comentou aí Que ele é do bairro João de Oliveira Machado, hein Um abraço pra você, Fabiano Brigadão, brigadão, hein Um salve também pro Thiago Nascimento Rassi Ele comentou aí Um abraço Um abraço também pra Raquel Rocha Ela falou pra gente que é da cidade de Ponta Grossa Aqui no Paraná Ó, a cidade que eu comprei o foguete aí Ó, o foguete é da cidade, ó De Ponta Grossa Cidade natal do foguete, né Gustavo Verdade Um abraço pra você, Raquel Muito obrigada por estar acompanhando a gente aí Valeu, hein Um salve também pro Donizete do Carmo Que é de Bauru, lá em São Paulo E tá sempre assistindo aí Sempre comentando Valeu, Donizete Um salve também pro Alisson Alves da Silva Que é de Aracaju Lá em Sergipe Comentou aí Valeu, Alisson Muito obrigada E pra finalizar Um salve agora pro Jonas Portela Que é lá de Soledade Lá no Rio Grande do Sul, hein Um abraço pra você, Jonas Muito obrigada por ter comentado aí E é isso, gente Esses foram os salves de hoje Até o próximo vídeo, hein Valeu É nóis E fui Tchau